Oi Vai tomar no comedo, diabo que está desatualizado O bagulho é o seguinte, rapaz Eu vou pôr no pai, te dando 50% de bônus No Zé Cigonete, depositou 100, ganhou 250 Depositou 200, ganhou 350 Depositou 300 Tá errado essa conta, mano Independentemente, 50% de bônus, mano Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha profit Quem não quer, quem sabe faz ao vivo, certo? 3, almança pra você, deprima e respeita ao pai Que inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama também Flip slouder Pega, pai Você que não tem faca, quer ter, irmão, ó Link na descrição Cupom FKS 50% é bônus Melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo Dead Hot AM já falou Então você tem que respeitar Céu Cigonete Link na descrição E rapaziada, tá rolando um sorteio desse kit foda De 8 mil reais Pra gerar o que usar o meu cupom lá no César Cigonete Formulário na descrição Salve, salve, rapaziada, mano Hoje o negócio é o seguinte Tô aqui, ó Num vídeo em tom de despedida Entendeu, rapaziada? O negócio é o seguinte, cara Infelizmente, aí, ó Eu acabei insultando uma menor de idade E vou tá indo preso Entendeu, rapaziada? Infelizmente Aqui, ó O canal vai ficar parado por algum tempo Certo? Que como? Fui processado Fui processado Tô triste Tô triste, entendeu? Talvez eu possa não ser preso Talvez eu possa não ser preso Pra não ser preso Tem que pagar um processo Pra pagar um processo Tem que usar meu cupom aí, irmão César Cigonete Ó, link do site Chega na descrição Tá certo? Tem um formulário também aí, ó Num sorteio Hoje é o último dia pra você participar Falei que era ontem Mas hoje vai ser o último dia Entendeu? Então você tem mais uma chance Tem mais uma chance Você tem meu cupom aí Vai vir um kit mais forte ainda Cês vão degustar Rapaziada Me tá zoando, porra Eu não vou pagar processo nenhum E não vou ser preso, irmão Mas tá aqui É pra dar risada mais uma vez Entendeu? Desculpa você Que esperava uma gameplay No dia de hoje Mas, mano Tem coisa aí, cara Que eu não tanco Eu preciso mostrar pra vocês Porque eu não aguento Dar risada sozinho, não Eu gosto de compartilhar alegria Rapaziada Acontece é o seguinte Quem não assistiu o vídeo de ontem Vai lá assistir Que tá da hora Tá certo? Tem uma mina aí Entendeu? Que se pagou de louca Eu vim Fiz um expô Dei uma leve esculachada De levinho Sem aloprar demais E aí como? Ficou louca? Ficou louca? Falou que vai me processar E tudo mais E eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó O nível que é Uma criança mimada De 16 anos, mano Pra você ver Que o bagulho é louco O processo é lento, certo? Mas, ó Antes de mais nada Deixa o like aí, tá certo? Se você não estiver inscrito No meu canal Se inscreva E use meu cupom Lá no Facebook Quem puder me ajudar E é tudo nosso Que eu vou poder ajudar Da maneira que eu puder Trazendo aí Várias facas pra sorteio Pra vocês, mano O que acontece, rapaziada? Eu só postei o vídeo, mano Juro pra você Não deu papo de duas horas Já recebi uma mensagem De quem? Da própria Sãozinha grandiosa Ela falou aqui, ó Oi, mole, tudo bem? Pode passar os endereços Pra ter mais uma conversa judicial E de preferência É meio rápido Porque tenho compromisso hoje Aí eu falei Dá tua ideia, hein, mole Nada pessoal Só hype em cima de hype Aí ela falou Não, amor Não adianta fugir Passa seu endereço O processo vai chegar De qualquer jeito De informação de menor idade Porque tenha 16 anos Coraçãozinho Aí eu falei Não leva pro coração Já começou errado, né, mano? Seu processo vai chegar Em qualquer jeito Por que esquema de endereço? Qual que é da bala? Você tá querendo levar No ônus As provas Através da terceira vara? Porque, pô Se o endereço vai chegar De igual Se o endereço vai chegar Por que esquema de endereço? E outra Que no vídeo Tava dito pro endereço Já falei Tô aqui na miragem Se quiser pule em mim Entendeu? Aí eu falei, né? Não leva pro coração Ela falou E já que você é adulto, amor Já deve saber Que o Artagão Junior É deputado da cidade Encontrou erro, rapaziada Encontrou erro Não encontrou? Artagão Junior Deputado Na cidade Eu nem sabia Que cidade tinha deputado Meu parceiro Eu não tinha noção Disso aí, não Não sabia Que cidades tinham deputado Mas beleza Ela falou que o Artagão Junior É deputado da cidade Conhece? Porque eu conhece ele Tá certinho Esse português Eu souzinha Tá sabendo legal Porque eu conheço ele Pessoalmente E meu vô Advogado Trabalha na Assembleia Legislativa com ele Ou você passa Seu endereço Ou o processo Vai chegar na sua porta Mais rápido Do que imagina Boa sorte Eu tô falando Eu acho que ela Quer levar as provas No ônus Através da terceira vaga Porque não tinha Por que pedir meu endereço Mas beleza Então eu falei pra ela Assim ó Mas você tá brava? Tadinha Tá chateada Ela Certeza Arrisca pra ver Não sou eu Que vou responder Processo Que aliás Não precisa nem Passar pela polícia Meu vô Leva direto Na Assembleia Encontrou Mais uma vez Não encontrou Ela vai levar Ela vai levar Meu processo Na Assembleia De Deus Ela falou aqui Tá certo? Meu vô Leva direto Na Assembleia Aí ela falou assim ó Boa sorte amor Aposto que não sabe Porra nenhuma De crime É eu que não sei De crime né Você que fala Que vai levar Processo Na Assembleia Legislativa E eu que não sei De crime Sozinha Que isso Até onde eu sei Sozinha Processo Corre na vara criminal Não tem nada a ver Com a Assembleia Agora Se quiser rezar Ajoelhamos Não tem problema A Assembleia De Deus Certo? Mas você disse Que eu não sei De crime Sozinha Se você quiser Eu te ensino Um pouco sobre processo Não tem problema não Não esquenta a cabeça Não fique louca só Já falei Eu não gosto Que fique louca Aí eu falei assim ó Brincando né Por que me apagar Falei pra tirar uma pila Vou apagar Só pra ver o que ela falava né Aí ela Não Não precisa Estou em ligação Com minha avó Infelizmente meu avô Vai entrar em reunião Com o deputado E logo depois que ele terminar Vamos resolver isso Mais rápido do que imagina E não ache que estou blefando Excluir o vídeo É pouco para você Quero que responda um processo Ha 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 Algumas pessoas merecem Ô souzinha Ô souzinha Ô souzinha Pare souzinha Você vai me processar Hoje souzinha Você acha que alguém Que é trouxa Você acha que alguém É palhaço Igual você Primeiro de tudo Só com isso aqui Que você me mandou De mensagem Você já se queimou Você já se torrou Sabe por quê Porque se for Primeiro que é mentira Vamos falar a verdade Primeiro que está mentindo Vou chamar meu vovô Eu vou aderir Eu vou aderir Essa intimidação aí Quando alguém mexer comigo Vou falar assim ó Vou chamar meu vovô Vou chamar vovô Vovô é brabo Vovô é ruim Vovô é sistemático Vovô não perdoa Começa a estar mentindo Com essa historinha Tanta gente Pra se mentir Me dá Você fala que vai chamar Teu vô mano Não é possível E fala que teu vô Vai levar na assembleia Ô souzinha Assim você não se ajuda Souzinha Você já passa vergonha Nos vídeos Você vem passar vergonha No meu direct Também souzinha Aí é foda Mas vamos supor Que seja verdade Isso que ela falou Que o vô dela É ligado com o artagão Não sei o que lá Se você não sabe Souzinha Essa parada que você fez aí Falando assim É que eu vou ligar Não sei quem Que vai falar com não sei quem Que você vai ligar Não sei quem Pra te ajudar Isso aí é crime Minha fia Quando você usa de terceiros Que tem poder legislativo Pra benefício próprio Se a gente ir mal Ou fugir de alguma coisa É crime Minha fia Lê aí Souzinha Você que é entendida Do crime Você que é A 1533 Você que é Tudo 2 Tudo 3 Tudo 4 Tudo 5 É tudo Souzinha É o arreio dos crimes Lê o artigo 332 Do código penal Que você vai entender O que eu estou te falando Souzinha E diga pra você Que a reclusão É 2 a 5 anos Cadê seu deus Agora souzinha Quem que vai processar Quem aqui souzinha Eu não vou processar Ninguém Porque eu não tenho Tempo pra patifaria Né mano Agora a souzinha Gosta de falcatrua Aí eu mandei um beijinho Pela Eu falei assim No áudio Me conta aí Quais são suas grifes Só pra dar uma descontraída Né mano Tava um clima muito pesado Aqui nessa conversa Aí ela falou assim Me conta aí Quantas roupas de grifes Vai ter que vender Para pagar processo Por difamação De menor de tarde Eu nem difamei ela Que eu não falei nada Eu falei assim Pela Ô filha Eu só compartilhei O que você compartilhou Nas suas redes E fiz meu comentário Em cima Em momento algum Eu difamei você não A partir do momento Que você se considera Uma pessoa pública Uma influência E coloca o conteúdo No teu Instagram Esse conteúdo aí Todo mundo pode usar Infelizmente Essa é a internet Até te elogiei lá Pô Falei que você era gata Que isso Eu te elogiei Você quer me processar ainda Não faz muito em ti Elogiei ela Me processar Imagina Não tô te entendendo Tô indo lá na Zara Agora Fazer umas compras Tem que ter aquela piadinha Só para dar aquela Quebrada no gelo É mais seguidor Para você Estou te ajudando Estou te impulsionando Deu sonho Falei que tava ajudando Ela né mano A ganhar mais visibilidade Aí ela falou assim CKKK Certeza Vamos ver então Já que se garante tanto Paga para ver KKKKK Caralho O que você tem de seguidor Eu tenho de visualização Na história E mostrou a história Dela pegando 100 mil views Ali né Me dando seguidor Ha 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 Emocionado do caralho Paga para ver Você que vai levar O processo da assembleia legislativa E eu que sou emocionado Aí temos um ponto Onde você perde o argumento Sozinha Você perde o argumento Para mim Aí você se fudeu Aí eu falei para ela Que famosa ela Nossa Aí ela E olha que nem precisaria ser Para conseguir Deprocessar Cada um com seus contatos Né gato Ha ha Cheio de contato Ela Processar Qualquer um Processa Se quiser processar Do outro consigo Você é especial Pega esse som Que então Isso aí Meu advogado Que produz Aí como rapaz Já lancei logo Os megão Para curtir Né mano Para já dar Uma animada Aqui né Aí ela falou assim Vou nem ouvir os próximos Te vejo pessoalmente Em breve Inclusive Caralho Adulto Dando em cima de menor Você só se afunda Né amigão Eu mandei um áudio Do mega Torano No prismão Ela falou que eu dei Em cima dela Eu falei assim Mas você acha A única que eu dei Em cima de você Você toca bebê É do nada Me manda isso aqui Só se afunda Amigão Tem contato De drogas Também Eu mandei Um áudio Curtindo Mega funk Ela falou que eu tinha Contato de droga E que eu dei Em cima dela Essa menina aqui Tá com algum problema Mental Eu tô achando Se a mãe Ou o pai Ou algum responsável Legal estiver Vendo esse vídeo Leve Para tratamento Porque isso aqui Pode ser contagioso Na menor É vocês que estão Loquinhas desse jeito Aí Eu já me Precavia Se eu fosse pai Se eu fosse mãe Aí ela falou Puta que pariu Mais para baixo Do poço não vai Até depois Já quebra o porquinho Aí Aí ela falou No fundo do poço No fundo do poço Tem mola Mandei um ditado popular Isso aí é para quem tiver No fundo do poço No fundo do poço Tem mola parceiro Na menor Você tá lá em cima Confia Tranquilo Eu tô na guarda E ó Vamos responder Se você ganhar É bom Que você vai Comprar umas roupas Em algum lugar Dê cedo Pra você poder Tentar no tic-tac Né Porque Se tentar Zara Ficar feio Pra você Aí ela Tô negação Com licença Aguarde sua intimação Não fique me mandando áudios Aí eu escrevi isso Né mano Aí eu falei Mesada do papai Tá baixa Não sabe monetizar o insta Eu com 30k Na história Que ganhou mais dinheiro Que você consentei Mando Você só se afunda Puta que pariu Fala mais por favor Eu mandei um áudio Para ela né Não Não vou Falar mais Eu vou cantar Que bonita Sua roupa Que roupinha Muito louca Aí eu tive que Tirar uma pira Né mano Eu tive que tirar uma pira Porque aqui eu já vi Que já era pura patifaria Tá ligado Eu falei Se chega Eu vou ir trabalhar Coisa que você não faz Vai lá Vai com Deus amor Vai precisar de trabalhar muito Para pagar o processinho E quando envolve A luta de menor Vixe Te fala que não sai barato Beijo Eu falei pra ela assim ó Ih Eu vendo almoço Para comprar janta Se eu perder Acho que eu vou pra cadeia Mas não vou pagar você E nisso Acabou nossa conversa Rapaziada Nisso Acabou nossa conversa E eu vou aproveitar Para jogar no bigode Aqui ó Mais umas fitas Da sua usinha Ei seuzinha Primeira coisa mano Antes de você me processar Mano Você responde Então os processos De racismo Que você recebeu aí Ô comédia Viu comentando Nos meus vídeos Ofensas a mim A minha aparência O jeito que eu dançava Ela sempre estava Nos meus vídeos Uma vez ela mandou Eu escolhi um vídeo No que eu estava dançando E eu respondi Tá melhor depois A sua usia plástica Que você precisou fazer Pelo visto A autoestima continua abaixo Né amiga Só que com isso Eu quis dizer Que mesmo depois De ela ter feito Um procedimento estético Ela não se sentia bem O suficiente Precisava estar diminuindo Nos meus vídeos Minha seguidora Eu só tinha falado com ela Que o pé dela era pequeno E era fofinho Por causa disso E ela respondeu De formas muito ofensivas Tipo Ela respondeu Minha seguidora Da seguinte forma É feia Morena Que ela não está se referindo A cor de cabelo Talente E gordinha Como ofensas Dirigidas a menina Ela também fala Para a menina Malhar o abdômen É bom A barriguinha está zoada Meio cheia E sem definição Ela também chama a menina De pobre Quando a menina Diz que vai fazer intercâmbio Ela diz que lugar de pobre É no Brasil Tem mais print Só que não vai caber tudo Nesse vídeo E eu tô ligada Que se tomou processo Enfia Cê não fique louca Cê não fique louca Senão vamos jogar Mais coisa na roda No fim das contas Me ameaçou Mas eu sei que não vai arrumar nada Que aí é uma pura comédia Entendeu Só que como rapaziada Vamos dar mais um pouquinho De risada né Vamos ver as conversas dela Porque aí eu postei no Instagram Antes das fita Postei o vídeo Os caras que estão inscritos Aqui no canal Foram dar uns direct nela E ela ia respondendo Pessoal Olha o que ela falava Começou falando Os jogadores de Free Fire Pobre me atacando Aqui está uma delícia Nem jogamos Free Fire Estarei toca Estarei toca Não jogamos Free Fire É Caut Strike É outra fita O cara mudou pela KKK 16 anos Ainda com esse cu Seu fedendo a leite Ainda meu Deus E quer arranjar Cagou com a FKS Meu Deus Tá triste que você é um velhote Que não conseguiu nada na vida KKK Ô cara não mentiu Ela não tirou nem o cheiro De mijo ainda E quer processar os outros Aí não Primeiro você para De fede mijo Depois nós conversamos Daí depois nós temos uma série Tá ligado Aí o malucão comentou Olha Relaxa Não precisa apagar meu comentário Relaxa o glúteo Não leva pro coração Ela Alguém me segura Que o Balofinho Me acusou de Photoshop Tirou o cara pra Balofinho Coitado do GM Shell Só porque o cara é mais enxuta É balofa Essa sozinha Essa sozinha O cara comentou Joga X1 com FKS Ela Ui tem o cara De cabaça Que fica jogando joguinho Pra ganhar dinheiro Cabaça Eu sei que você não é Aí o cara Pior que tem Ela Que horror velho Não me compare com Um adulto narigudo Jogador de Free Fire Jogador de Free Fire Que é isso moça Falando do nariguinho Menina Você não tem compaixão Nesse seu coraçãozinho Eu não Ele é um adulto Barbudo narigudo mesmo Primeiro Ela usa a palavra Adulto Como ofensa Tá certo Sozinha A única parte Que eu concordo com você Se eu pudesse voltar Meus 16 Meus 15 Meus 14 Pra não ter preocupação E só falar merda Na internet Eu tava faceiro Agora eu tenho conta Pra pagar Entendeu Tamo na bosta Sozinha Tá certinha Vamos ver mais um pouco De conversa Sozinha Rapaz E a mina Falou pra ela assim Mulher Aqui Mico Tu tem 200k De seguidor Vai arrumar o que fazer Nossa sim amiga Esqueci Eu tenho na verdade 220 mil Por que eu tô falando com você Uma ninguém Socorro Ô Mico mesmo Bye Ah eu com 16 anos Esse aqui é o dinheiro Que tem agora Na minha conta Nesse mês Tá bom pra você amiga Mostrou 5 pila ali ó Amiga Aposto que nem na Zara Você pode comprar Abaixa Bora que esse deboche Não convence Pegou o print Da conta da mãe Que vai torrar o dinheiro Nas contas Do mês ali né mano Falou que era dela Falou que era dela Tá se pagando Deboi Tá se pagando Deboi Mas anda com o iPhone 6 O iPhone 7 Pra mim Quem é boy Ó Eu não sou boy mano Mas já tô portando aqui ó Não é querer pagar Deloguei sozinha Mas eu acho que meu iPhone É melhor que o teu Vou até tirar uma foto aqui ó De mil grau Que é o meu Tira foto bonita Hein ô souzinha Você quer ser rica Mas não tem Tá com o iPhone 6 Tô louco souzinha Vamos ver uma boca De conversa souzinha Ela fala Mano cala a boca guria Quer deixar mais na cara Que você morde de raiva Vendo minhas fotos A outra mina Falando que ela já foi racista Ela já foi racista comigo também Vivia comentando meus vídeos E quando eu respondi ela Ela fez um vídeo Querendo sair por cima Da situação Não me segurei rapaz Já adoro O editor tinha quase Terminado o vídeo Já falei Só vou intimar Na parte X1 Pra ver o que ela fala Você aqui ó Vamos X1 No Call Strike Eu não jogo Free Fire Ela mandou um print Da galera comentando Assim ó Eu era da própria DFKS Agora não sou mais Parecido Porque ela tinha Uma pira Ela mandou Porque eu amei Mais que tudo Daí falou assim Não jogo Joguinha não Pretender uma Contra proposta Mais inexistível Pra ela Pedir aqui ó Se for valendo Um kit da Zara Mas eu acho Que ela não gostou Muito não Galera fala Que você é o que Gordofóbica Arrogante Metida Soberba Racista Nossa Sozinha Alguns adjetivos Algumas palavras Um pouco negativas Mas é isso Rapaziada Sozinha Meu cuponzinho É 40% De bônus Você que curta O conteúdo do canal Você que apoia o canal Usa lá Meu cupom Depósito com cartão Skin Qualquer coisa Você me ajuda Pra caralho E mano Vou lançar Várias facas Esse mês Provavelmente Depois da manhã Ou amanhã Já saem Algumas das novas facas Que eu vou estar lançando Pra sorteio Pra geral Que usar o meu cupom Então como Link na descrição Formulário Tá aí também Último dia Pra você participar Parça Curtiu o vídeo Deixa o like Aí Tá certo Comenta Se inscreva Quem não tiver inscrito Eu vou indo nessa mano E Fá Vô